Tô solteiro Tô solteiro Quero mais verão, quero mais tesão, quero mais fevereiro Quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro Quero praia e sol, quero namorar, quero mais alegria Quero o Rio de Janeiro nos tempos de paz, quero as meninas de Minas Gerais Eu quero a Bahia, eu sou da Bahia Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Quero mais verão, quero mais tesão, quero mais fevereiro Quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro Quero praia e sol, quero namorar, quero mais alegria Quero floripa e solteiro Quero floripa e as ondas de lá, quero noronha e as conchas do mar Eu sou do litoral Eu sou do litoral Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou fraeiro Sou praeiro Sou terreiro Tô solteiro Quero rio do janeiro Dos centros e paz Sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero as meninas De Minas Gerais Sou praeiro Sou guerreiro Eu sou brasileiro E quero muito mais Aplausos